Com a chegada de mais uma eleição presidencial, as redes sociais se tornaram palco para a campanha do Tribunal Superior Eleitoral, que incentiva os jovens a emitirem o título de eleitor antes do 18. Porém, a eleição desse ano tende a ser uma das mais polarizadas desde 1989, de acordo com o cientista político Guilherme Carvalhido. É também uma retomada, talvez, do processo político, porque, em 2018, na última eleição, houve um afastamento de grande parte da população, levando, inclusive, até a eleição do atual presidente, em decorrência de que a política é um processo muito negativo, muito ruim. E aí, esse processo de negação à política transformou a eleição de 2018 e agora está havendo uma certa retomada da eleição em prol de que a política é uma solução. Mas, afinal, qual o motivo dos jovens terem um histórico de repulsa com os processos eleitorais? A população brasileira, de uma maneira geral, está estabelecida como vendo a política como algo negativo, como algo pernicioso, corrupto, que traz uso inadequado dos recursos públicos. Então, quando o jovem médio brasileiro escuta isso, seja na família, seja em parte da mídia, ou seja mesmo no ambiente educacional, no ambiente de convívio, ele acaba considerando que a política é um elemento negativo, onde as pessoas são, necessariamente, aqueles que praticam a política, ladrões ou pessoas que não são bebê. Eu acho que a gente tem que levar em consideração a descrença nas instituições. A gente tem um governo atualmente que se vendeu como mudança, que se vendeu como contra determinadas práticas que, de alguma forma, a população acredita que não deveriam fazer parte da política e isso acaba influenciando diretamente na descrença da população mais jovem nas instituições. Então, o jovem acaba não vendo muito sentido em participar de um processo que ele nem acredita. Uma das dúvidas é sobre a capacidade do jovem em ter maturidade na escolha do candidato, mesmo tendo pouca idade. Essa maturidade política, muitas das vezes, é construída dentro da própria família, quando é exercida até direitos de escolhas, tudo isso. E essa maturidade vai se estender depois para escolas, para meios sociais, onde esse jovem vai ter um espaço para debate, para conversa, para poder entender sobre as políticas públicas. E nisso ele vai criando essa maturidade política. Então, ela não está relacionada à idade, mas a conhecimento e informação. Apesar da não obrigatoriedade da emissão do título de eleitor para menores, a mobilização dos jovens para essa eleição é fundamental. A participação dos jovens garante que aquela geração ou as gerações seguintes se estabeleçam favoravelmente à democracia. E não estando ou diminuindo esse processo, há uma possibilidade, há uma tendência do processo democrático se reduzir, o que não é nada positivo para a dinâmica política de uma sociedade. Para mim, tirar o título é uma coisa muito importante, não só para si, mas para a sociedade. porque mesmo que seja um voto que não seja da pessoa que o país inteiro esteja votando, você votou. Eu mostro que você quer contribuir com o seu país, você quer ver mudança e também ter uma parcela de responsabilidade, né? Porque mesmo que não seja obrigatório, você mostra que você é responsável o suficiente para que... Essa decisão eu acho importante, até porque não obriga um cidadão a ter que votar antes da hora, mas também permite que ele possa se inserir nesse cenário político. De acordo com o TSE, mais de 850 mil jovens já solicitaram neste ano a emissão do título de eleitor. Esse número equivale a dois terços das solicitações feitas em 2020, nas eleições municipais. Toda solicitação começa pela internet e o prazo vai até o dia 4 de maio. Não deixe para a última hora. Vote!